Rapaziada, essa nova temporada é Patewing e eu posso provar Olha só, eu estou aqui guarda-moita em uma cidade nova Ou seja, uma cidade muito movimentada, tá ligado? Não tô nem cabuflado direito, só tô aqui com ele, ó Perto de algumas oitas moitas, eu não vou nem entrar muito dentro de uma moita Agora só pra mostrar pra vocês o que eu tô falando é verdade, tá? Ó, 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 ó o cara ali, ó, ó o cara ali, ó Ó a cabeçota dele, ó a cabeçota dele Ó, ele já não me viu, com certeza é quase absoluta Que um cara vai passar da minha frente e não vai me ver e eu vou dar ele nele O que eu falei? É que eu tô com a arma ruim, então eu vou morrer pra ele Mas eu falei com o soro, se eu tivesse com uma doze, o cara tava na merda Só que a gente continuar, eu quero ver a tela dele como é que foi, tá ligado? Olha só, esse cara era o Twitch Force, vamos ver a jogabilidade A tela dele, vamos ver a tela dele como é que foi Olha ele ali, apareceu ali, ó, olha lá, olha lá Quietinho ali, ó Olha ele vai pra treta, olha eu, olha eu ali, ó, 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 mano Fostou uma doze, fostou uma doze, ele tava engolido, ó A sorte dele que eu não tinha doze, tá ligado? A sorte dele que eu não tinha doze nem chute Funcionou? E o objetivo do vídeo de hoje, rapaziada, é fazer isso com várias skins diferentes Aliás, agora eu tô aqui com o Gloriano, esse aqui vai dar certo também Eu tenho certeza, mano, tenho certeza absoluta, mano Vai dar muito certo Eu vou só postar o lugar certo Talvez, isso aqui, será? Meio, meio ousado esse lugar aqui Talvez não, talvez não Esse lugar é perfeito, mano Aqui, ó, só preciso colocar um lutezinho interessante aqui, ó Vou dropar isso aqui Vou dropar isso aqui Vou dropar isso aqui Vou dropar isso aqui Isso aqui, ó É um moerangue ali, mano Não vou ficar com a picareta na mão Aí, ó, lugar perfeito Meia água, pá Tem umas roxinhas no lugar Tamo olhando lute Lute legal, lute atraente, tá ligado? Carniça, mano, não fechou safe aqui, mano Pô, esse lugar tava muito bom, galera Tem um pouco mais ainda de selva aqui, mas Verão esse último aqui, ó Vamos ver Nossa, tem passo Os últimos Ah, ele passou por um lado Um pouquinho por um lado Olha isso É, cara, tem que ficar daqui Já não dei sorte Mas Mano Eu não tava nem preparado pra isso, rapaziada Eu tava pegando o otimizador Eu não tava nem falando pro vídeo Mas vocês perceberam, né? É bizarro, tá? Eu amo temporada nova por isso, mano Eu amo, na moral Que coisa linda, mano Que coisa linda Galera, eu digo mais, ó Eu digo mais Eu ia trocar de skin já Mas isso daqui foi tão bom Foi tão bom Que eu vou continuar Com essa trap Vou colocar o gumesinho aqui Pra o cara ficar emocionado Tá ligado? Pronto Lindo Vamos lá Ó, tem cara de montaria Olha lá Ele veio, ele veio aqui Olha o bumerangue Olha, por favor Ó, ó, ó Ele vai ver Ele vai ver o bumerangue Ele vai ver o bumerangue Vou dar um tiro O tiro vai chamar a atenção dele Ó, ó Ó, 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 ó Ó Pegou o meu dinossauro Agora veio o loot Evolve o meu dinossauro aqui, fio Evolve o meu dinossauro, fio Ih, ele tá morto, mano Aqui lá já era É, eu vou falar Eu vou atrás Meu Deus, já meteu o pé Nossa, ele meteu muito o pé, mano Mano, eu falei, mano Mano, funciona muito, velho Agora eu vou usar um pouquinho mais, mano Olha isso daqui Agora eu vou ficar de pé Um lugar que não tem, né Uma planta assim Não sei, vamos ver Eu acho que talvez passe Não, acho bem ousado Da minha parte na real Mas Calma aí, deixa eu Colocar o lanche Café de rosto aqui, ó Não é tão afetudo na real Mas é o que tá tendo pra hoje Vou ficar aqui Comenta aí Vocês acham que vai dar certo De primeiro ou não E eu só desisto quando eu consigo Então no caso eu não desisto Então, tá ligado, né Ó, ó, ó Outro Outro Ai, que medo de olhar pro lado, mano Vou olhar bem devagarinho Ah, foi embora Pra meter o pé, velho Tá, rapaz, tem uma coisa que tá me incomodando, mano Mas tô com medo Eu acho que esse loot tá muito me churuca Pra chamar atenção num cara de longe Só que eu tenho certeza Que no momento que eu sair daqui Alguém vai aparecer Eu vou deixar o loot melhor, mano Mas se aparecer alguém Tá, não vai aparecer ninguém Não vai aparecer ninguém agora, vai Ó Coloca isso aqui aqui E coloca um fortátil Mano, um fortátil no build É elite É ouro E aí taca mais um shieldinho ali Pra ficar mais apetitoso Ó, e eu tinha esquecido de fazer dança, né Talvez eu faça essa aqui, ó Acabou Agora eu tô mais confiante Tipo, esse loot ali eu tô mais confiante Deixa eu ver a seita Não tá legal, né Que susto Meu Deus E morri É, uma, uma vez também Tinha que dar errado, né Uma vezinha tinha que dar errado Tentativa número dois, guys Lutezinho pronto Eu acho que deu certo Errado aquela hora É a dança, mano Essa que vai dar certo Ó lá, ó lá, ó lá Vem embora É que ele não viu o loot Ai, viu o loot, viu o loot, viu o loot, viu o loot, viu o loot Viu o loot Alguns momentos depois Ó, ó, ó Funcionou, eu só não atirei nele Ah, cruzado, ó Eu vi no replay ver aqui, ó Música band Pra ver se dava pra ele ter visto ou não O que aconteceu aqui, ó Ó eu ali, ó eu ali Viu? Parece eu na tela dele Eu poderia ter matado agora Ó, ainda tem espaço Ele olhou pra trás Aí eu parado ali Eu parado Ah, mano, funcionou Funcionou muito Ficou concluída Essa skin concluída Certeza Tá, galera Agora eu queria fazer com essa skin aqui, ó Tá ligado? Porque, né Ela combina bastante Qualquer coisa que eu faça vai combinar Mas Eu queria fazer um negócio profissional O cabelo dela é vermelho Tá, planta verde tem de monte, né Armadilha perfeita eu já tenho também Que é uma bazuca slur, mano Quem que não vai querer uma bazuca slur? A questão é Eu queria uma planta Que tivesse a ponta vermelha também Tá ligado? Vai fazer um negócio profissional mesmo Talvez essas plantas que ficam perto do Desses erroela aqui Será? Dá que disfarça bem? Ó, tem um tom de vermelho Pá, não sei Talvez, às vezes, de repente, né Ó Que isso, moço? Que esse cara aprontou, mano Agora eu não sei qual que foi a dele Eu não sei qual que foi a dele, mano Na moral, eu não entendi absolutamente nada Literal, eu não entendi nada Eu não sei se isso conta ou não conta, tá ligado? Cara, eu vou ter que ver no replay Eu vou ter que ver no replay O que ele pensou olhando a tela dele Eu não sei se ele pensou Não sei Era o Dieguito Kiyun O Dieguito Kiyun, olha a tela dele, olha a tela dele, guys Vou deixar aqui só pra vocês se degustarem com a situação Olha só Ele tá chegando e eu tô ali, ó Aí ele deslizou Passou Olha eu ali, ó Ele ativou a perk na hora E aparece Ele foi pular a planta pensando que era uma planta E aí ele morreu depois Mano, deu muito certo Querendo ou não, tá ligado? Apareceu na tela Ele ativou a perk Tem um pouquinho de sorte Ele foi pular e eu como se fosse uma planta Sei lá, mas deu certo, tá ligado? Tá rapaziada, olha só Pra finalizar Eu vou agora fazer o seguinte Ó, ó Eu vou elevar o grau de dificuldade Vou usar a pira Né, meio skin padrão E o que vai ajudar ela a se camuflar naquele matagal Que careta, mano Se liga só Caso eu não achei a perkara que eu queria, né Mas calma lá Calma que eu vou achar ela Três dias depois Agora sim, achou, achou, achou Uh, também mais um negocinho que vai me ajudar a camuflar A mochila Aqui, ó Chilling Isso aqui vai me ajudar a camuflar agora, mano Essa aqui vai dar boa, mano Confia O cabelo dela é azul E essa planta aqui é roxa Talvez Talvez Faça despercebido As flores aqui, a picareta na mão É pra ela dar um charme, tá ligado? Mais camuflado que isso Impossível Ó O bait Eu confio, eu confio Talvez eu precise aprimorar o bait Ai, meu, carniça não tá safe, mano Vou ter que achar outro lugar ali, mano Eu gostei tanto dessa plantinha Cabeça da fila assim, véi Vamos ter que avançar, mano Eu drogo aqui Drogo isso aqui Ah, a pistola aqui ficou ruim Eu drogo aqui Ai, perfeito, perfeito É só aparecer alguém, mano Ah, não Ai, não, ai não, mano O cara me caçando, véi Nossa, tá vermelho Ele me viu Ou ele não Ai, ele tá procurando Tá procurando ainda, guys Olha lá Tá procurando Tá procurando Mano, eu nasci e fechou pra baixo de novo, véi Meu Deus Eu só queria finalizar com chave de ouro isso aqui, mano Vou ter que migrar de novo Aqui, guys, ó Dropa Dropa, dropa E dropa Caçada perto Ok Carnista de safe Vem, moço Vem, vem, vem Vem, vem Vem, moço Vem Nossa, ele tá vindo Ele tá vindo, guys Não é possível que ele não me viu Ele não me viu, guys Ele não me viu Let's go, baby Mano Mano, na moral Agora pra fechar mais Mano, não é possível que esse cara não me viu, mano Tipo, não é possível, véi Ok Agora é só a gente ir pra vitória, guys Mano, agora eu fiquei com dó do cara O cara dançou na hora, mano Põe no reflexo, mano Não sei se ele quis fazer amizade pra mim Ou se ele me reconheceu Mas põe no reflexo, mano Peço perdão aí O moço que morreu, mano Ó o cara se camuflando, ó Ó, matei o cara no guys ainda O cara não conseguiu chegar Esse cara me deu os caras letras Morreu pra tempestade também, véi Que carnista é essa, véi? O importante é o que importa Finalizamos ganhando essa belezura aqui Mano, olha que coisa linda Mano, na moral Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço, beijo e tchau Obrigado Mano, olha que coisa linda